Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje na verdade é uma dica que eu vou dar, da onde eu compro meus insumos Zona Serialista Chegou muito rápido Vou abrir a caixa aqui agora Zona Serialista fica em São Paulo Eles entregam em várias partes Qualquer lugar Olha como vem tudo organizadinho Eu comprei lascas de coco E tem muito produto testado Então assim, não tem produto adulterado não Ó, liso estrelado Semente de cardamomo moída Tudo bem embaladinho Atendimento excelente Tâmara sem caroço Goma xantana Gengibre em pó Farinha de trigo de sarraceno Pra quem não conhece, gente, a farinha de trigo de sarraceno tem esse nome trigo, mas é sem glúten Uva passas Eu faço várias receitas que eu adoço com tâmaras Uva passas A uva passa preta, sem semente Damasco Castanha de caju crua Farinha de amaranto Ó, importada Tudo direitinho Fabela nutricional Farinha de girassol O nibs de cacau Parrine Que é a pasta de gergelim Pra quem não conhece Fécula de mandioca Farinha de castanha de caju Gergelim branco Gergelim branco integral Nozes Bastante coisa, né? Proteína isolada de soja Essa proteína isolada eu gosto de colocar em pães, dá pra colocar em suco É muito bom pra quem dá mais saciedade e pra quem quer ter massa magra Pessoal que malha também Mais nozes Enfim, a proteína isolada tem vários benefícios, não é só esses que eu falei não, gente Farinha de semente de abóbora Castanha do Pará Xilitol Tanto faz você utilizar na receita o xilitol assim granulado ou ele em pó Testado, não é adulterado Tem muito Muita empresa aí vendendo coisas adulterais Então tem que ter cuidado A zona cerealista É de confiança Farinha de amêndoa Bem clarinha Farinha de grão de bico Açúcar de coco Farinha de coco sem casca Por isso que ela é branquinha Farinha de coco tem ela escura Que o processo é feito com a casca do coco Aquela casca marronzinha E a clarinha sim Farinha de arroz integral Farinha de arroz integral Tudo isso aqui, gente, não contém glúten Olha o óleo de coco como vem Pra não correr risco de quebrar E olha o detalhe Sem sabor E sem cheiro Que tem receita que a gente não quer Que tem aquele gosto de coco, né Então Super recomendo Copra óleo de coco Sem sabor e sem cheiro Necta de coco Gente, esse nécta Que caiu isso aí Esse nécta de coco É maravilhoso Ele serve também pra adoçar E ele tem baixo índice glicêmico O nécta A farinha de coco Açúcar de coco Então, gente, gostaram? Você que quer trabalhar Com alimentação saudável Low carb Funcional Zona Serialista Zona Serialista É uma empresa séria Com rápida entrega E eu recomendo Eu vou deixar o site pra vocês E é isso Não esqueça de deixar o seu like E compartilha esse vídeo Com quem quer mudar a alimentação Ou trabalha com isso Beijo, tchau E até o próximo vídeo Muito feliz com meus produtos